Aqui em Porto Velho, enquanto a bola rolava entre Brasil e México, a capital que conta com pouco mais de 500 mil habitantes simplesmente parou. Nas ruas, pouquíssimos veículos podiam ser vistos. Os comércios fecharam as portas e só reabriram após o final da partida. Durante os jogos da seleção brasileira, esta cena vem sendo amplamente divulgada. Trata-se de uma unidade de pronto atendimento simplesmente vazia, sem ninguém, sem nenhuma viva alma, o que é algo inédito por aqui. A cena que vem se repetindo jogo após jogo foi feita pelos próprios servidores da unidade. Com imagens de Edson Falcão e Emerson Barbosa, de Porto Velho, para o Rede TV News.